E a SpaceX fez aquela famosa foto da firma lá em Starbase. Se você olhar bem, temos toda a equipe ali da região de Starbase no sul do Texas em frente ao pé de Orbital, ali com o Starship 25 e o Booster 9 montados. O que isso significa? Ah, só a foto legal. Não é só isso, sabe? Lembra da história de uma imagem que fala mais do que mil palavras? O que acontece é que essa foto geralmente é tirada quando está tudo muito ok, entendeu? Então, podemos estimar que o voo do Starship está realmente muito próximo, porque ali é meio que uma celebração da conclusão do trabalho. Ainda falta, óbvio, a parte regulatória, o ok da FAA para poder fazer esse lançamento, que é a licença de voo, entre outros pontos que podem eventualmente ficarem faltando ali com relação a armar sistema de terminação de voo para explodir o foguete e por aí vai. Coisas, detalhes que realmente só vão acontecer quando for lançar de verdade. Então, começa a crescer o hype muito rapidamente. A SpaceX, através do Elon Musk, já falou que o Starship está pronto, aí a FAA fechou a investigação do acidente do primeiro Starship que a gente viu lá que explodiu e tudo mais. A gente falou bastante a respeito disso na época e falou também bastante nas últimas semanas pelo fato de ter demorado um pouco essa investigação, mas a SpaceX também tinha parte dela que era cabível de fazer e conseguir entregar tudo o que foi pedido pela FAA. Ou seja, essas correções foram 63 correções solicitadas, 57 já foram feitas e 6 ainda estão pendentes apenas por ser uma questão de melhorias nos Raptors que são para o futuro. Então, temos aí essa coisa interessante, até tinha um vídeo aqui do LabPadre mostrando a galera toda se movimentando ali no pad para poder voltar depois de tirar essa foto. É gente pra caramba, se você for parar para ver. Então, o andamento em Starbase não poderia estar melhor bastando apenas o ok da FAA. A data de lançamento, como sempre, é entre hoje e o fim do universo, afinal, se eu soubesse essa resposta, provavelmente já não estaria aqui, já estaria em Starbase para fazer a live lá direto do Texas. Existe uma possibilidade dessa licença sair apenas no final de semana, não nesse final de semana, mas nem no final de semana, para evitar processos. Tem uma série de grupos de ambientalistas que estão enchendo o saco da FAA e da SpaceX, principalmente da FAA, dizendo que não foi feito o estudo ambiental correto, o que, na minha opinião, é uma mentira, porque foi feito esse estudo e vários órgãos analisaram esses documentos e aprovaram essas operações, mas a ideia ali é só protelar, é só atrapalhar mesmo, é só causar um pouco de atraso nessas operações da SpaceX. Então, quero saber o que vocês acreditam que possa acontecer para o voo. Entre uma e duas semanas é ruim? Não, não é ruim. Mas também, outubro também não é uma data ruim. Deixa aí nos comentários que a gente quer saber, quero saber quanto empolgado você está com o segundo voo do Starship. Deixa aí. Obrigado.